Se quer saber como é estar longe Quando se importa tanto Que não se pense em nada mais Se você apenas soubesse Como é verdadeiro o sentimento Não te quero só por um momento Te quero pra sempre Vem viver esse sonho comigo Nos envolver num mar de carinho Brilha só ir ao ver o seu olhar Todo dia por você me apaixonar Nossa história está apenas começando É só fechar os olhos que eu te vejo É como fogo esse desejo Eu te quero mais e mais Uma chama que não se apaga Um anjo dentro do meu peito Vou te fazer feliz de qualquer jeito Vou além das palavras Vem viver esse sonho Comigo Nos envolver num mar de carinho Brilha só ir ao ver o seu olhar Todo dia por você me apaixonar Nossa história está apenas começando Apenas começando Vem viver esse sonho Tudo quer ver o seu olhar Obrigado.